Cuide de você. Mesmo que isso lhe custe tempo e renúncias, cuide do seu coração. Faça algo que te deixe bem, esteja do lado de pessoas que te acrescem e se resguarde de tudo que possa tirar a sua paz ou entristecer a sua alma. Às vezes deixamos de nos cuidar pelos outros. Deixamos de nos olhar pelas tantas obrigações que temos e nos esquecemos que também temos sonhos, vontades e sentimentos. E que às vezes precisamos nos resgatar de certos cansaços para que a nossa força não se enfraqueça diante daquilo que não fazemos por nós e para que a nossa fé não se desfaleça pelos vazios que as lutas diárias nos causam. Cuide de você. Eu sou a Gleice do canal Casa e Comida. Se gostou desse conteúdo, curta e compartilhe. Um beijo no seu coração.